o torcedor do Grêmio vai dar a sua visão sobre Ferreirinha, fala comigo Jeff Fala rapaziada do canal do Gabriel Sá, canal sobre o São Paulo aqui é o Jefferson Lisboa, sou o FBI Tricolor aqui do Grêmio então vim aqui falar sobre o Ferreira o Ferreira que teve altos e baixos com a torcida do Grêmio na sua passagem ele começou aqui desde a base, ele era emprestado pegou corpo, começou a jogar, é diferente, é um jogador diferente tem a qualidade do drible, ele dribla muito bem ele tem um contra um dele e é muito forte o problema às vezes é a decisão dele nas jogadas ele costuma decidir mal, a finalização dele não é tão boa mas no um contra um ele é sensacional, ele é craque no um contra um a minha única reclamação do Ferreira foi às vezes as renovações de contrato tratar com o empresário do Ferreira quando a direção do clube senta com o empresário do Ferreira é sempre uma novela, é sempre um aumento a mais esse quer sempre morder mais uma porcentagem tchau, tchau, tchau